Morrendo de medo de você Eu sei que você tá, mano Tá se cabendo nas calças aí, ó Seu medroso Nem sabe onde eu moro, meu amigo Não sei onde tu mora, não Não é de São Paulo, mano Já cala a boca, já errou Rapaziada, todos os vídeos agora Eu vou dar diamante pra vocês aqui, beleza? E você só precisa fazer quatro coisinhas, mano Uma delas é se inscrever no canal Ativar o sino Deixar o like no vídeo E comentar a melhor parte do vídeo Com o seu ID, é claro Você vê o vídeo Comenta a parte mais engraçada A parte que você mais gostou Que eu vou estar vendo todos os comentários Eu vou interagir com vocês Vou comentar E vou escolher um comentário pra dar diamante Todos os vídeos eu vou fazer isso Então, meu parceiro Vai que é tua Então, rapaziada Já começa o vídeo deixando o like Já deixa o like Já deixou o like? Deixou? Obrigado Então, vou falar pra vocês aqui Mano, esse vídeo aí Eu botei Mudei minha voz Botei uma voz de Demôniozão Mano, deixei os caras Botei uma voz muito assustadora E cliquei com os caras da partida, mano Ficou muito engraçado Porque o cara caiu na pilha, rapaziada Então, deixa o likezão Não esquece, tá? Se inscreve no canal Ativa o sino Porque o YouTube tá muito bugado Ele não tá entregando notificação E eu vou trazer muito vídeo pra você Todos os dias Então, rapaziada Desativa o sino Se você estiver ativado E ativa de novo Porque aí você vai receber as notificações Beleza? Se você tá vendo aí Comenta a voz assustadora Que eu vou tá vendo aí O comentário Eu vou deixar o coraçãozinho aí Comenta o que você achou do vídeo também Que eu vou tá ali no comentário E vou interagir com vocês Beleza? Me segue na buia se quiser Que eu faço live Inclusive, esse vídeo Eu gravei em live Ao vivo Na buia, beleza? Só botar a capa na buia Lá, baixar o aplicativo E é nóis, beleza? Não se esquece De compartilhar com o teu parceiro Se você rir desse vídeo, mano Manda pro teu amigo Pra ele rir também Valeu E fica com o vídeo aí, meu mano É nóis Tira a voz aí, ô Tira a voz? Mano, tu tá lascado Hoje tu vai dormir Tu vai lembrar de mim Tu vai ficar de olho aberto Tu não vai conseguir dormir de noite Tá achando que eu tô brincando com você, cara? Acho não Tenho certeza Voz de computador Computador? Tu acha que isso aqui é computador, né? Mano, eu fiz um mal Pra conseguir essa forma Mano, eu fiz um mal Você tá me entendendo? Mano, eu fiz um mal Pra conseguir essa voz Cala a boca, cala a boca Xô, 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 xô Você tá nervoso comigo, meu parceiro? Não fica nervoso não Que eu vou puxar teu pé Quando eu pego o nome Eu nunca esqueço Ah, cresce, parça Meno, eu tenho dois metros de altura Eu sou capeta, pô Meu chifre tem sete centímetros Capeta tem um metro de altura Não é lá, não Dois metros? Você tá surdo? Ai, caralho Eu tô rindo de que, mano? Eu sou capeta, então Eu sou capeta, mano Vou puxar teu pé Já puxou, já Já puxei? Você não viu nada Você tá mais forte, hein? De mais de hora Você vai tá O que, moleque? E aí, menor? Matei um já, hein? Isso aí eu vou fazer contigo daqui a pouco Tá ligado? Aita, você também encosta aí, ó Moleque Não, eu vou entrar aí na tua casa Eu vou puxar teu pé Ainda vou te ensinar de jogar ainda Porque tu não sabe jogar não, mano Quando você for dormir de noite Eu vou tá lá Não apaga a luz não Deixa a luz bem acesa, mano Senão você vai ver Que é? Que é o que, mano? Não me ignora não, hein, moleque? Cadê? Ô, moleque Respeitem, me respeitem, rapá Tá bom, mac não Ah, não Tu tá lascado Vou pegar você e ele ainda Vou pegar tu e ele Tá falando ainda? Tô com chato O que é chato, moleque? Tu tá achando que eu tô brincando, né, mano? Tu tá achando que eu tô brincando, né? Bom, menos de medo em você Eu sei que você tá, mano Tá se cagando nas calças aí, ó Seu metrôs Nem sabe onde eu moro, meu amigo Não sei onde tu mora não Tu vai de São Paulo, mano Cala a boca Já errou Tu acho que eu vou regalar onde você mora Tu acho que eu vou regalar onde você mora Eu deixo primeiro pra você saber Que é onde você mora Depois eu bato isso aí, tá ligado? Atira aí Bora, bora Vai bater todo mundo, mano É isso que eu faço com os caras, mano Se fala teu nome completo e me fala Não me ignora não, mano Tá com medo? Tá com medo de me responder? Eu sei que você tá me ouvindo, valeu, meu Deus? E aí, meu Deus? Tá caído aí, ó Vou puxar seu pé, mano Sabia que você era peidão, mano Tá com medo de mim que eu sou capeta Pra puxar teu pé, né? Cagão Tu tem 15 ninguém, né? Tá dando saco por quê? Tá dando saco por quê pra vocês dois aí? Vamos resolver aí debaixo da cama depois Vou puxar o pé de vocês E aí, se eu dançou hoje, aí eu gosto de dançar Quando eu ganho essa coisa Tá ok, menino? O que que você tá falando, menino? E se eu dançou hoje, aí eu gosto de dançar quando eu ganhar Você gosta de dançar, aí? Você é dançarino? Você é dançarino, é você? Primeira vez que eu morri, ó É me curar aqui, moleque Cura aí, cura o capeta, senão eu vou puxar teu pé, hein Cura o capeta, senão eu vou puxar teu pé Ó, moleque Ô, moleque, volta aqui Vou puxar o pé de você daqui De todo mundo aí, ó Ele tá lascado agora E o moleque que meteu o pé aí com medo Não quer nem falar, ó Ele tá lascado também Vou chamar vocês aqui pra gente resolver Vamos resolver essa parada, bro E aí, vamos resolver essa parada aí, pô É você sim, mano Eu vou puxar teu pé, pô Eu não acho que tu é Outro cara lá tava zoando Não é você que tava me zoando, não? Não, era o outro lá Eu tava de dor Só comecei a falar no final, pô Beleza, então Puto Você sabe onde é aquele cara, amor? Eu vou puxar o pé dele Influência aí, mano Influência? O quê? O verificado É vez de viado, mano É vez de viado, não É vez de viado, tá me entendendo? Tá querendo de mim, mano Tu acha que eu sou mentiroso? KL2 Tu vai me responder, não? Chora, tá falando desse menino aqui Então, cadê meu demônio aqui? E aí, mano? Mentira, que é o Kappa, mano Cara, eu tô muito tempo com a Kappa E aí, meu parceiro Tranquilo, cara? E aí, mano? Vai tomar esse Kappa Deu ruim, mano Eu tava trolando, mano Tava fingindo ser o capeta Por isso que eu não tava levando nada a sério Mano, podia acreditar, mano Pô Qual é o teu nome? Eu sou esse Bolt aqui Bolt super cão? Nenhum Tu já ouviu a história do meu cão que voa? Sei não Ó, vou te explicar, mano Meu cão, ele é meio ciborgo, tá ligado? Uma vez eu tava atravessando a rua O caminhão veio Assim, a toda milhão Eu não tinha visto o caminhão Meu cachorro me salvou E acabou sendo atropelado Tá me entendendo, mano? Ah, entendi, mano Entendi, entendi Aí, tipo assim O médico falou que pra me salvar Ele tinha que gastar Todo meu dinheiro na operação E ele viraria um ciborgo Tá me entendendo? Tô, 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 mano E aí eu gastei meu dinheiro E aí agora Meu cachorro Eu sou muito cansado Mano Pô, nem terminei de contar a minha história, mano Você tá me interrompendo aí Fiquei triste agora Não, desculpa O capeta vai voltar, hein Vou chamar ele aqui Rapaz Eu vi o símbolo de verificado Eu falei Não, não, não Como é que eu capo? Eu tô platina 4 Mas eu também tô platina 4, mano Isso não quer dizer nada Nós somos todos iguais Vocês dois querem vir x1 comigo? Eu não tenho sala Eu vou criar, pô Bora, então Eu vou criar Pode chamar ele Bota ele no x1 aqui, pô Vem vocês três x1 comigo Quem mais me matar aí, ó Se vocês ganharem O cara que mais me matar Vai levar diamante pra casa Bora, Gabriel, bora Bora, vem x1, bora Ô, Gabriel Ele vai me chamar Que eu tenho ele adicionado Aí, ô, Kelly Tu tem ele adicionado? Eu mandei pedido Não sei se ele aceitou Vai Adicionei vocês Ô, Kelly Eu vou te adicionar aqui Aí eu chamo vocês Vai, vai Vou criar, vou criar x1 com ele X1 com ele, rapaziada Vamos amassar Vamos amassar, chat Vamos amassar, chat Vamos amassar, chat Vamos amassar, chat Vamos amassar Vem com ele